Esse é o Ancapsu, e nós vamos falar uma boa notícia. O STF tomou uma decisão decente, realmente manteve a possibilidade de demissão sem justa causa. Vamos explicar o que é esse imbróglio todo que realmente havia esse risco. Havia o risco de não apenas ser proibida a demissão sem justa causa, como também poderiam ser anuladas todas as demissões sem justa causa desde 1996. Você já imaginou a loucura que seria isso? Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Bolsonaro em 2026, criadores de bullying contra o Peter S.A. e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha que coisa. Qual é essa história? Lá em 1996, é o que eu falo pra vocês, o Brasil ainda é um país socialista pra caramba. Ainda é um país com uma mentalidade desesperado, um Estado paternalista que cuida de tudo e coisa. Então é uma realidade totalmente fora da realidade de fato, né? Algo totalmente fora da realidade de fato do país. Enfim, hoje a gente ainda é assim, mas a gente já foi muito pior. Houve época aqui no Brasil que falar de privatização, o cara perdia a eleição. O Fernando Henrique ganhou as eleições porque não falava, falava que não ia privatizar nada, não sei o que lá. No final das contas, conseguiu privatizar, o que foi excelente pro Brasil, excelente pra economia. Mas se falasse, o pessoal achava que privatização era errado. Olha, a gente já foi muito mais socialista do que é hoje, né? Enfim, e quando foi lá em 1996, o Brasil subscreveu um tratado da Organização Internacional do Trabalho, a Convenção 158. A Convenção 158 dizia que, entre outras coisas, proíbe as demissões sem justa causa. Ou seja, o empregador só pode demitir com motivo justo ou com comprovada insuficiência financeira. Agora, imagina a dor de cabeça que ia ser isso. Pra você demitir uma pessoa, tinha que provar que a pessoa fez alguma coisa errada. Quem já demitiu sabe como é que é difícil provar a justa causa no Brasil. Por quê? Porque a justiça trabalhista, ela sempre tende pro lado do empregado. Então, mesmo o empregado que chegava bêbado no emprego, que faltava um monte de vezes, mesmo assim, muitas vezes a justiça não aceita a demissão por justa causa, né? Diz que não, é outra coisa, que não sei o que lá, tadinho do empregado. Enfim, então já é difícil hoje, né? Imagina toda demissão ter que ser isso. Ou então você justificar comprovada insuficiência financeira. Imagina a loucura de burocracia que seria isso daí pra você comprovar que não pode pagar o salário do funcionário e tem que demitir ele toda vez que for demitir o empregado, né? Isso daqui é o tipo da coisa que eu sempre falo aqui, o pessoal acha que isso aqui é muito bacana, muito legal, porque, né? Ah, o cara que tá empregado, tadinho, ser demitido é muito triste. Realmente é muito triste demitir gente, é muito ruim. Mas olha só, se você não pode demitir, você vai ter muito mais receio pra contratar. No final das contas, essas leis que visam, em tese, proteger o trabalhador são muito piores, né? Mas enfim, lá em 96, o Brasil aceitou esse troço, né? Entrou nessa convenção aí do trabalho, então isso teria validade. Aí o que o Fernando Henrique falou? Pô, olha só, isso vai ser um caos. Vai destruir as empresas todas no Brasil. Era óbvio isso naquela época. O Fernando Henrique fez um decreto, o decreto 2100 de 96, denunciando essa convenção. Denunciar significa sair fora. Não, não, não vamos entrar nessa convenção. Só que, pela Constituição de 1988, isso não é competência do Presidente da República. Era competência do Congresso. O Congresso poderia denunciar essa convenção, mas não o Presidente da República. Só que na época, ele assinou o decreto, o decreto entrou em validade e ficou, e pronto, e acabou. E até hoje tá assim. Até hoje o Brasil denunciou a Convenção 158. Só que o que aconteceu então? Logo em seguida, evidentemente, as centrais sindicais lá, a CUT, não sei o que lá, eu não lembro quem, aqui, foi justamente isso, a CONTAG, CUT e outras entidades sindicais entraram na justiça alegando a inconstitucionalidade desse decreto do Fernando Henrique Cardoso. Se esse decreto for considerado inconstitucional, a demissão por justa causa não pode existir mais, o Brasil, pra ter demissão, tem que ser tudo justificado. Isso ficou rolando no STF, ficou sendo empurrado com a barriga pelo STF por um tempão, porque ninguém, todo mundo sabia que era inconstitucional esse decreto do Fernando Henrique, mas sabia também que validar aquilo ali seria uma loucura, porque, né, imagina, não poder demitir sem justa causa, né? Já é um inferno ser empresário no Brasil, já é impossível contratar, eu já, sinceramente, acho que qualquer pessoa que assina CLT de outra aqui no Brasil tinha que ter uma estátua erguida em homenagem, porque só maluco, ou então ser internado no hospício, porque só maluco pra contratar alguém aqui no Brasil. Enfim, então todo mundo sabia que era inconstitucional, que tinha que passar pelo Congresso, mas ninguém queria mexer nisso porque seria pior ainda, né? E o STF ficou empurrando esse tipo de coisa, empurrando, e já tinha votos suficientes para decretar inconstitucionalidade. Aí o que que eles fizeram? Eles concluíram a votação usando um, dando o precedente pro voto do Teori Zavascki. Lembra do Teori Zavascki, que acabou sendo morto no acidente aéreo em 2017, né? Ele tinha feito um voto nessa questão, dizendo que ele considerava, sim, que era inconstitucional, mas que a modulação temporal da coisa, modulação é uma, é um termo jurídico, é uma, digamos assim, uma maneira do STF julgar as coisas, ele pode mesmo fazer isso, ele pode dizer assim, é inconstitucional, mas só vale a partir daqui, o passado deixa quieto, justamente em nome da segurança jurídica, e foi isso que acabou sendo o voto final. Eles consideraram que sim, decreto do presidente denunciando tratado internacional não vale se não passar pelo Congresso, tem que passar pelo Congresso, porém, vai valer a partir de agora, a partir daqui tá valendo isso. Então, este decreto do Fernando Henrique Cardoso, 2100 lá de 1996, continua valendo e, portanto, a demissão com justa causa, desculpa, a demissão sem justa causa continua existindo no direito brasileiro, felizmente, menos mal, poderia ser um inferno completo, né? Então, é isso aí, acabou que foi uma solução menos pior nessa situação. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão seja membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.